Como hoje se mostrou difícil a Rússia vencer a Ucrânia, a guerra deve perdurar por muito mais tempo. A Ucrânia tem tido vitórias importantes e substanciais. Para ela ter uma vitória decisiva, ela tem que expulsar todos os russos do seu território. Isso não vai ser fácil, pode ser que aconteça, mas isso vai demorar mais. A Ucrânia é um país menor, com menos recurso, mais difícil dela enfrentar um gigante como a Rússia. Está indo muito bem, mas não tem porque ela desistir. E não tem porque ela recuar, ao contrário. Ela deve, deveria, no meu entendimento, ela tem que se defender. E os russos, enfim, dentro do projeto do Putin, é difícil para ele recuar. Ditadores fazem grandes apostas e eles vendem uma propaganda por trás dessas apostas. E eles vendem uma superioridade nessas apostas.